O item de número 10, último item da pauta Processo número 48500002243 de 2015 Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta do edital e respectivos anexos do leilão número 12 de 2015 que é destinado a contratação de concessões de usinas hidrelétricas em regime de alocação de cotas de garantia física de energia e de potência nos termos das portarias números 123 de 2013 e 218 de 2015 do Ministério de Minas e Energia Relator, diretor José Jurosa A lei 12.783 de 2013 permitiu a prorrogação a critério do poder concedente além das concessões de transmissão e distribuição de energia elétrica das concessões de geração hidrelétrica no regime de cotas de garantia física e energia e potência e determinou que as concessões não prorrogadas fossem licitadas na modalidade de leilão ou concorrência E por meio da portaria MME 123 de 2013 o MME estabeleceu diretrizes gerais e seriam observados pela NEO na elaboração dos editais e respectivos anexos dos leilões e concessões das usinas hidrelétricas que tratam no artigo 8º da lei 12.783 incluindo os contratos de concessão e os contratos de cota de garantia física e energia e potência Em 15 de maio de 2015, por intermédio da portaria 218 o MME incumbiu o anel de realizar leilão para a contratação de concessão de usinas hidrelétricas e consequentemente a locação de cotas e suas garantias físicas e potência compôs de 6 lotes, totalizando 30 UHS Posteriormente, com a edição da portaria nº 300 em junho de 2015 foi retirada a UHS São Domingos do sertão e reduzindo o número da usina para 29 E na sessão pública de sorteio realizada em 22 de maio o presente processo foi a mim distribuído Em atendimento a solicitação específica das áreas técnicas e de assessoramento jurídico da agência encaminhada para as seguintes informações ou manifestações Inicialmente, o parecer 435 da Procuradoria Federal de julho de 2015 que versa sobre a competência para assinatura dos contratos de concessão de usinas hidrelétricas licitado no regime da lei 12.783 de 13 A relação dos agentes de geração que atendem aos requisitos de habilitação técnica para cada lote de leilão de contratação de concessões das usinas hidrelétricas trata a portaria nº 218 de 15 A descrição das características técnicas de cada uma das 29 usinas hidrelétricas abrangida pela portaria nº 218 O cálculo do valor teto do custo de gestão dos ativos de geração HG das UHS é citado e referido a julho de 15 A revisão das clausas de remuneração da concessionária pela receita anual de geração HG nas suas revisões Em 18 de agosto de 15 foi editada e publicada a edição extra do Diário Oficial da União a medida provisória 688 que institui a bonificação de outorga que altera as leis 12.783 e 9478 e 12.431 Aqui sim tem uma novidade em relação às outras, que é a bonificação de outorga E também na edição extra do Diário Oficial deste mesmo dia, hoje foi publicada a portaria MME 384 que altera a portaria 1.2.3 e já incorpora a bonificação pela outorga nas diretrizes gerais para a realização dos leilões de contratação de concessões de usina hidrelétrica no regime da lei 12.783 bem como modifica a data da presente certame para outubro de 2015 e altera o anexo 1 da portaria 218 E por meio da nota técnica 33 da Comissão Especial de Citação de hoje apresentou a minuta de editar os respectivos anexos do leilão 12.2015 destacou as principais alterações em relação às regras de certame anteriores e recomendou a abertura de audiência pública exclusivamente por intercâmbio documental no período de 19 a 18 de setembro de 2015 a fim de subsidiar a aprovação do edital Procuradoria Procuradoria, reitero, parecer 435.2015 que concluiu que a competência para assinatura dos contratos de concessão decorrente do leilão de concessões de usinas hidrelétricas não prorrogadas nos termos da lei 12.783 de 2013 está delegada a NEL de acordo com o disposto no artigo 1º do decreto 4.932 de 2003 alterado pelo decreto 4.970 de 2004 Então, senhores, tratas de propósito de instauração de audiência pública exclusivamente por intercâmbio documental para subsidiar o processo de aprovação do edital de leilão de contratação das concessões de usinas hidrelétricas não prorrogadas de que trata a portaria do MME nº 208 e suas alterações posteriores Consoante, reportada a nota técnica 33 da CEL passa a destacar os principais aspectos da minuta do edital e respectivos anexos O local e a data O leilão será realizado, então, na BMF Bovespa, em São Paulo no dia 30 de outubro de 2015 É a segunda vez que faremos leilão de outorga de geração naquele recinto O primeiro foi da Três Irmãos O objeto desse leilão, então, é a outorga da concessão das usinas entregando do lote AAF denominado discriminado no quadro 1 abaixo mediante a contratação de serviços de geração de energia elétrica sob o regime de que trata a Lei nº 12.783 com redação dada pela medida provisória nº 688 de 15 pelo prazo de 30 anos contada a data vigente do respectivo contrato de concessão ou do termo final do contrato atualmente vigente o que ocorrer por último Então, no lote A, teremos a usina de Rochedo de 4 MW No lote B, a usina Governador Parigô de 260 MW no estado do Paraná Mourão de 8.2 também no estado de Paraná e Paranapanema de 31.5 MW no estado de São Paulo A usina de Garcia em Garcia, Santa Catarina com 8.9 MW Bracinho de 15 MW em Santa Catarina Cedros no Rio do Céu de 8.4 também em Santa Catarina de Salto de 6.28 MW em Santa Catarina e Palmeiras com 24.6 MW em Santa Catarina Essas últimas 4 todas com a vigência a partir de 2016 No lote D a usina de Ervalha com 6.9 MW em Minas Gerais Coronel Domiciliano com 5 MW em Minas Gerais Camargos com 46 MW em Minas Gerais Itutinga com 52 MW também em Minas Gerais Sinceridade com 1.41 MW em Minas Neblina com 6.46 MW também em Minas Gerais Carjuru 7.2 MW Gafanhoto 14 MW Marmelo 4 MW Joasal 8.4 MW Paciência 408 Piau 1802 Peti 9.4 MW Dona Rita 2.4 MW Tronqueiras 8.5 MW Martins 7.7 MW Salto Grande com 102 MW todas essas em Minas Gerais O lote IA de 3 Marias com 396 MW em São Francisco Minas Gerais e o lote F subdividido em dois sublotes Jupiá com 1.551.2 MW no Paraná no Rio Paraná no Estado de São Paulo e Ida Solteira com 3.444 MW também no Rio Paraná no Estado de São Paulo Regista que o lote F então foi subdivido em dois sublotes com o intuito de ampliar a competição sendo estabelecido o procedimento específico de leilão combinatório no qual poderá haver competição cruzada entre os lotes e os sublotes como já praticado em alguns leilões de concessão de transmissão realizada na BMF Bovespa Quanto aos requisitos de habilitação técnica a serem aferidos antes do leilão e nos termos da portaria do MME 218 somente poderão participar do sertão como proponentes as pessoas jurídicas que isoladamente reunidas em consórios comprovam a titularidade por meio de ato de outorga vigente em 18 de maio de 15 e ao menos uma usina elétrica em operação comercial por tempo não inferior a 5 anos o qual atenda cumulativamente os requisitos de habilitação técnica por lote indicado no quadro 2 a seguir então aqui para cada lote tem um requisito cumulativo de habilitação técnica por lote que não lerei mas está disponibilizado com base nas informações prestadas pela SFG a CEL publicará um despacho até 3 dias após a instalação da audiência pública por hora proposta indicando os agentes de geração que atendem os aludidos requisitos de habilitação técnica por lote as empresas previamente habilitadas tecnicamente poderão participar isoladamente do certame ou constituir consórcios com outras empresas fundo de participação de investimento e uma entidade de previdência complementar desde que detenha ao menos 20% da participação até o 5º ano de vigência do contrato de concessão e nesse caso as empresas deverão formar uma SPE cujas participações reflitam a composição do consórcio quanto ao acesso às informações e visitas técnicas na OHE os artigos 7º e 8º da portaria MMA123 de 2003 estabelece que os editais devam prever acesso às informações necessárias para os potenciais interessados em participar do leilão e assegura a realização e visita técnica das instalações das usinas antes do leilão mediante agendamento prévio a CEL solicitou aos concessionários e prestadores de serviços de geração um extenso rol de informações de cada usina de elétrica para a formação de um E-DETA-ROM por lote o qual deverá ser disponibilizado no ano da audiência pública juntamente com a minuto de edital e respectivos anexos de modo a propiciar aos interessados o maior número de dados e elementos e informações que os auxiliem na tomada de decisões referentes à participação do certame por outro lado mesmo antes da aprovação do edital do leilão 12 de 15 será assegurada a possibilidade de visitas técnicas das usinas hidrelétricas integrando em seu objeto nos termos do despacho a ser publicado pela CEL por meio da qual divulgar-se as disponibilidades de data a duração e as condições de visita até nas instalações das centrais geradores quanto ao pagamento da bonificação pela outorga e critério de seleção de propósito vencedor por lote e recebimento da receita anual de geração e no termo da diretriz estabelecido no artigo 9º da portaria MMA 123 de 13 com a redação dada pela portaria 384 2015 já incorporada a minuto do editão de leilão número 12 a assinatura do contrato de concessão resultando ser também licitatória por lote se dará mediante pagamento de bonificação pela outorga instituída pela medida provisória 688 2015 conforme a medida provisória 688 os valores de bonificação pela outorga de cada OHE bem como o prazo e a forma do seu pagamento e o percentual da garantia física da usina a ser destinado ao ACR respeitando o limite mínimo de 70% serão definidos pelo CNPE por proposta do MME ou V do Ministério da Fazenda esses parâmetros técnicos deverão constar necessariamente do edital e leilão número 12 2015 quando a sua aprovação pela diretoria da ANEL após a audiência pública a hora proposta ainda segundo a medida provisória 688 será de livre dispor do vencedor de licitação a partir da data a ser estabelecido pelo CNPE a parcela de garantia física que não for destinada ao ACR a qual não se aplica o regime de cotas a minuto de edital e anexo do leilão número 12 também já encerra a diretriz consoante com a portaria do MME 123 com a redação dada pela portaria número 384 do M15 que de acordo com a qual será declarada vencedor do leilão a proponente que ofertar o menor valor para a tarifa de que trata o artigo 15 da lei 12 7 8 3 que será composto por dois componentes para os quais o proponente deverá apresentar propostas separadas a saber o custo da gestão de ativo de geração que é a GAG incluídos os custos regulatórios de operação manutenção administração remuneração e amortização da usina hidrelétrica e a parcela de retorno e bonificação pela outorna que trata o parágrafo 10 do artigo 15 da lei 12 7 8 3 de 13 e o preço teto do leilão por lote correspondente ao valor da GAG e das usinas hidrelétrica ser leiloadas adicionada a parcela do retorno da bonificação pela outorna será definido pela ANEL por ocasião da aprovação do edital do leilão número 12 pela diretoria colegiada observados os parâmetros técnicos e econômicos estabelecidos pelo CNPE referidos no item 21 desse voto de modo de todo modo a minuto do edital submetido à audiência pública já estão apresentados os valores de GAG teto para usina calculado pela SGT referida a juros 15 sobre os quais aplicar-se-á o percentual de garantia física destinado ao ACER a ser fixado pelo CNPE e a minuto do edital e do contrato de concessão dispõe ainda que exclusivamente na parcela de garantia física destinada ao ACER a vencedora do leilão por lote será remunerada em regime de cotas de garantia física de energia e de potência das usinas de elétrica por meio da receita anual de geração RAG expressa em reais anos homologada pela NEO com o pagamento de parcelas do ou decimais sujeita a ajuste de indisponibilidade ou desempenho da geração a RAG será composta da GAG e da parcela de retorno da bonificação pela outorga resultando do processo licitatório além dos encargos de tributo inclusivamente os encargos de conexão e uso do sistema de transmissão ou de distribuição de responsabilidade da concessionária a responsabilidade pela obtenção da outorga de direito de uso de recursos hídricos isto conforme os termos do artigo 2.4 da minuta edital de leilão 12 a concessionária deverá obter as outorga de direito de uso de recursos hídricos da usina integrando o respectivo lote conjunto junto a ANA ou a unidade estadual gestora de recursos hídricos conforme dominidade dos rios onde elas se localizem a usina apresentada no quadro abaixo observados os prazos e as condições e os procedimentos estabelecidos pelo poder outorgante correspondente sendo assegurada a concessionária o ressarcimento dos custos em corrido então aqui tem uma tabela que diz se o rio é estadual ou federal para cada uma delas cabe ressaltar ainda que paralelamente ao desenvolvimento do presente processo licitatório a ANA e a ANEL se comprometem a editar resolução conjunta visando estabelecer diretriz e procedimento para o outorga de direito de usos recursos hídricos para aproveitamentos hidrelétricos em operação nos rios de domínio da União tarefa que se encontra em andamento com previsão de ser concluída até o final de outubro do ocorrente ano já foi até sorteado diretor relator quanto aos níveis de operação do reservatório da UHE e da solteira em situação normal e em condição energética excepcional no anexo 2 da minuta do edital denominado características técnicas de informações para exploração de usinas integrantes do lote referente à usina ilha solteira as informações relativas aos níveis de operação em situação normal e em condição energética excepcional foram acordadas entre a ANA, ANE, OME e OMS após diversas reuniões de trabalho e de acordo com esse pré-entendimento foram provisoriamente mantidas mantidas as cotas de 323 metros e 325 4 metros como NA mínimo normal e NA mínimo operativo considerando as atuais restrições para permitir a navegabilidade da hidrovia Tietê-Paraná e no trecho do rio Tietê-Paraná entre as UHS Nova Havaiandava e Três Irmãos Acordou-se ainda que as condições de operação do reservatório da Ilha Solteira em situação normal serão definidas pela ANA em articulação com o INS conforme a Lei 9984 de 2000 por meio da outorga de direita de uso de recursos hídricos ou de atos específicos podendo divergir das características informadas no item anterior Ademais definiu-se que excepcionalmente em situação de escassez hídrica assim caracterizada pela baixa afluência com a média histórica a que venha se comprometer o atendimento ao SIM conforme reconhecido pelo CMSE o NA mínimo da UHE e da solteira poderá ser flexibilizada pela ANA em articulação com o INS mediante autorização específica à constitucionária em face à competência estabelecida no artigo 4º do inciso 12 e parágrafo 3º da Lei 9984 2000 que trata das regras de transição então o artigo 6º da portaria no ME123 dispõe que o edital deverá prever regras de transmissão para transferência de equipamentos de documentos sistemas computacionais e informações relevantes acerca da operação e manutenção das usinas assim como no leilão de contratação da da concessão da OHE 3 de mão realizada em 2014 a medida do edital desse certame licitatório prevê um período máximo de 6 meses de operação assistida na qual a atual concessionária ou prestadora de serviço continuará sendo responsável pela prestação de serviço pelos bens da concessão além de única beneficiária da RAG sendo assistida pela nova concessionária no aludido período essa transição é prerrogativa da nova concessionária que deverá indicar se deseja usufruir da operação assistida assim como indicar o tempo desde que inferior ou igual a 6 meses nesse caso a vigência do contrato de concessão só será iniciada após o termo desse período no caso da OHE cujo termo final de concessão ocorrerá após a realização do leilão a vigência do novo contrato de concessão deverá necessariamente coincidir com o termo daquela conforme destacado na nota técnica 33 da CEL durante a operação assistida caso exista a vencedora deverá ter segurado acesso às instalações da usina em horário que julgar necessário atendidas as prescrições geradas de segurança bem como dispor de espaço para montar escritórios estocar materiais estacionar veículos etc em modo de reunir todas as condições físicas e materiais necessários para isso eminente a solução de serviço ter acesso às informações necessárias à operação da OHE do sistema de telefonia ao sistema de informática de direto interesse à transição formular questionamentos técnicos a concessionária ou prestadora de serviço atual bem como entrevistar seus trabalhadores com o objetivo de interagem das informações de interesse da transição contar com apoio da concessionária prestadora de serviço atual no levantamento contábil e físico dos materiais e equipamentos e demais bens de instalação e com vista a agilizar a celebração do contrato de concessão resultando do leilão estes serão inicialmente firmados pelas empresas integrando os respectivos consórcios os quais no prazo de 60 dias após a assinatura deverão constituir a SPE para transferência de titularidade da concessão mediante termo de aditivo de contrato e a minuta do contrato de concessão segue basicamente o modelo dos contratos de concessão assinado pelos agentes de geração que optaram para a renovação das concessões no regime da lei 10.12.783 de 13 com algumas alterações descritas a bravo o prazo de 30 anos terá início no momento da vigência e não na dada assinatura devido a possibilidade da operação assistida a obrigação da concessionária de assegurar que a operação das usinas seja feita preferencialmente por trabalhadores que já exercem suas funções nessas instalações bem como a de evitar esforço para a manutenção dos empregos vinculados a essas usinas a introdução das regras de pagamento da bonificação de outorga e do recebimento do retorno da bonificação de outorga a partir da sua instituição pela medida provisória 68815 conforme anteriormente comentado e o aperfeiçoamento das clausas econômicas 6 e 7 então do exposto com base nos autos do processo em tela voto pela instauração de audiência pública exclusivamente por intercâmbio documental no período 19 de agosto a 18 de setembro visando colher subsídio e informações para aprimoramento do edital e respectivos anexos do leilão 12 de 2015 denominado leilão de contratação de concessões de usinas hidrelétricas em regime de alocação de cotas de garantia e potência nos termos da lei 12 e 7 8 3 e 13 com a redação dada pela medida provisória 688 de 2015 é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator declaro que a diretoria decidiu pela instalação da audiência pública conforme lido pelo diretor relator como é o último processo da pauta declaro encerrada a reunião de hoje boa tarde a todos e aí Obrigado.